Há três anos, José decidiu que era hora de trabalhar para ele mesmo. Me formei em publicidade e propaganda, trabalhei como publicitário há 16 anos, cheguei a montar uma agência, tudo, mas não deu certo. E eu descobri que não era isso que eu gostava. Então a gastronomia entrou na minha vida como uma brincadeira, cozinhando para os meus amigos, para o meu sogro. Ele voltou para a faculdade e estudou gastronomia. Hoje vende hambúrgueres artesanais. O meu chefe sou eu mesmo, né? E apesar de eu ser muito exigente comigo mesmo, mas assim, eu prefiro me atolerar do que um chefe. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que 839 mil pessoas aqui em Goiás trabalham da mesma forma, ou seja, trabalham por conta própria. Essas pessoas até podem ter um sócio, mas não tem funcionários e tocam o negócio, formal ou não. O brasileiro é empreendedor, o que é muito importante, né? Agora, é evidente que muitos desses negócios não sobrevivem no longo prazo, porque algumas dessas pessoas empreendem, mas sem buscar um planejamento do negócio, sem buscar uma orientação. E muitos desses negócios acabam morrendo antes de dois anos. Por outro lado, o número de desempregados no Estado diminuiu. No ano passado eram 340 mil, agora são 322 mil. Nós estamos hoje com uma taxa de 8,9% de desocupados no Estado. É uma taxa relativamente alta para o que nós já tivemos aqui no Estado. Nós já tivemos uma taxa de 4%, que aconteceu no último trimestre de 2013. Então, nós precisamos de uma recuperação ainda maior no mercado de trabalho, mas é um movimento positivo, porque nós estamos com a tendência de queda. Essa especialista em gestão de pessoas reforça a importância do planejamento para quem também quer trabalhar por conta própria. Primeiro, ter certeza de que há demanda para aquilo que você quer vender, nem que seja o seu serviço. Ter certeza absoluta que há aquela demanda, fazer uma pesquisa de mercado. E segundo, se planejar financeiramente para fazer isso, em especial se você tem uma família. Então, fazer um planejamento financeiro, procurar fazer isso da forma mais profissionalizada possível, procurando capacitação, procurando até o Sebrae, o próprio Sebrae que apoia microempreendedores. Para quem está desempregado e falta dinheiro para investir no próprio negócio, a alternativa pode ser continuar tentando o emprego de carteira assinada. Eu acredito que a pessoa tem que fazer aquilo que ela realmente tem o sonho, o desejo, o talento para fazer, independente de você trabalhar como seletista ou ser um microempreendedor. Então, seguir a sua inspiração.